E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer manteiga composta. Se você é novo por aqui, eu vou pedir pra se inscrever aqui no canal e já deixar aquele like, que essa é uma receita bem interessante, bem versátil, você deixa pronto na geladeira e pode utilizar em várias preparações. Essa é uma receita bem tranquila de se fazer, eu começo deixando a minha manteiga em ponto de pomada, bem macia pra facilitar a incorporação dos outros ingredientes, essa manteiga que eu tô utilizando é com sal. Se você utilizar sem, não esquece de colocar uma pitadinha, que é bem importante. Em seguida eu pego um dente de alho, descasco, e vou cortando bem finamente e levo pra manteiga. Próximo passo, eu peguei alecrim e tomilho, tirei as folhas, cortei bem finamente. A cebolinha eu fiz a mesma coisa, levei na manteiga e finalizei com a pimenta do reino. Próximo passo, eu peguei alecrim e tomilho, tirei as folhas, cortei bem finamente e finalizei com a pimenta do reino. Próximo passo, depois de ter incorporado tudo muito bem, é colocar essa manteiga num filme plástico, enrolar como se fosse uma bala, deixar um cilindro, levar na geladeira pra ela firmar e daí sim ela tá pronta pra ser utilizada. Próximo passo, eu peguei alecrim e tomilho. Próximo passo, eu peguei alecrim e tomilho. Próximo passo, eu peguei alecrim. Essa preparação normalmente é utilizada pra finalizar um pedaço de carne enchapeada ou grelhada, eu utilizo no risoto também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de ingredientes, daí você utiliza a sua criatividade pra fazer as combinações que te agradem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam em casa. Já tenham deixado aquele like, se inscrito aqui no canal, se você ainda não é inscrito, aproveita, confere nossas outras redes sociais e até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Dava pra ter feito um quilo de manteiga enquanto eu tentei gravar isso aqui, né? Mais ou menos. Daria, né?